O meu grupo de investigação, que é o grupo de química inorgânica e ressonância magnética nuclear, estuda os processos que permitem a bactérias obter energia no seu ambiente natural, que são lãs e sedimentos. Esta investigação, além do interesse fundamental que tem para a compreensão da vida na Terra e da sua origem e evolução, é também importante para o desenvolvimento de novos processos de produção de energia que seja limpa e mais amiga do ambiente e com uma menor pegada ecológica. A investigação que realizamos foi recentemente integrada num projeto de parceria internacional do Programa MIT Portugal, no qual nós estamos a estudar bactérias isoladas de sedimentos que têm a capacidade de produzir eletricidade, ao mesmo tempo que descontaminam águas residuais ou poluídas. Esta investigação vai permitir, quando nós compreendermos os processos ao nível das moléculas e dos átomos que a realizam, desenvolver novos equipamentos, que se chamam pilhas de combustível microbianas, que permitem obter a produção de eletricidade com a atividade destas bactérias, de uma forma que seja autónoma e que não está relacionada com a necessidade de redes de distribuição e de produção de energia tradicionais. Nós recentemente realizámos estudos que foram apresentados numa conferência internacional e esses estudos foram considerados de importância suficiente para que o póster apresentado pelos alunos que os apresentaram fosse considerado o melhor póster na conferência, que era uma conferência exatamente sobre pilhas de combustível microbianas.